Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é um vídeo muito especial galera minha Porque eu estou mostrando essas belezuras aqui de fazer slime E quem me deu foi minha tia Lili lá de São Paulo E eu quero mandar um beijão muito fundo do meu coração pra ela Um beijão tia Lili, eu te amo muito e deixe a ajuda muito tia Lili Para a senhora ter dado esse grande presente pra mim e pra galerinha né gente Porque é pra fazer slime, vocês gostam muito de slime, sempre me pedem Então mais coisas pra fazer slime pra vocês, tá bom? Gente, eu vou mostrar essa coisa aqui Essa cola que eu nunca trouxe no canal É uma cola neon que brilha no escuro galerinha É demais, eu já tentei, eu já não tentei a fazer Mas eu apaguei a luz e ela ficou meio verde gente Muito top mesmo, muito legal Eu vou fazer ela aqui no canal com vocês Mas vai ser em outro vídeo, tá bom? A cola né gente, que sem cola não dá pra fazer slime O ativador de slime, já de ativador de slime mesmo gente Muito legal e tá me ajudando muito ao tamanho desse líquido gente Ativador, olha o tanto de ativador que tem Dá pra fazer um tanto vídeo de slime que vocês nem imaginam Gente, aqui essas massinhas Olha que lindas as cores Branco, amarelo, laranja Esse tipo um rosa, um rosinha ó Tipo cor de pele mesmo Rosa, vermelho, marrom, verde Verde escuro né Azul, azul escuro e um roxo violeta né gente Muito lindo, eu apaixonei com elas aqui também gente Eu amei tia Lili Gostei muito Essas cores aqui gente Ó, essa cor aqui é uma cor meio de pele né Lili É É cor de pele né Lindo também gente, pra colocar na slime Pra dar cor ela Esse amarelo aqui gente, ele é vida Olha a cor desse amarelo Que lindo Olha esse azul escuro gente Que lindo, eu amei gente Sério gente, eu amei mesmo Esse verde escuro Que lindo gente Olha esse laranja O preto Olha que rosa lindo Esse verde Esse branco aqui Que lindo gente Esse branco Olha esse vermelho E esse marrom Que é lindo também E esse azul Que é maravilhoso Eu amei Também a gente tem essas colinhas aqui Que ela já vem com tinta Não precisa colocar tinta nela Vem a vermelha Que é linda Amarela Que é maravilhosa mesmo gente Essa azul escuro Que é maravilhosa Eu já amei mesmo Essa verde água Muito linda gente Essa verde água Gente também Tem uns glitter Eu amei Eu apaixonei demais Com esses glitter gente Gente Olha esse branco Ele não é lindo gente Que lindo E já vem totalmente com glitter Aqui Ó aqui Tá dando pra pegar ali? Olha gente Maravilha gente Esse glitter Olha esse dourado Mas que lindo gente Esse dourado Olha esse prateado gente Esse prateado é maravilhoso Olha esse vermelho gente Gente Tem compaixão Esse vermelho maravilhoso Gente Eu amei Olha esse Azul escuro gente Eu amei também E Este verde Eu amei tudo Tia Lili Muito obrigado mesmo Tia Lili Eu sou muito grata Pela senhora Que me dava esse presentão Mas gente Vocês acham que acabou? Não acabou não Tem uma coisa Que eu também Tenho que agradecer bastante Tia Lili Que a gente tava precisando Muito nos vídeos E gente Vai melhorar cada vez mais Os vídeos pra vocês Que é Tia Lili Tia Lili Tia Lili Tia Lili O tripé gente O tripé Pra gravar os vídeos Pra vocês O tripé Mas que lindo gente Eu amei gente Eu amei mesmo Tia Lili Muito obrigada A gente tava precisando Pra gravar vídeo Quando for fazer Outros vídeos Brincadeiras Essas coisas Com as minhas amigas Essas coisas Gente Eu amei mesmo Tia Lili Um beijo mesmo gente Vocês amaram Eu sei que vocês amaram Mas gente Ainda não acabou Não acabou Tia 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 Gente Essas blusas Maravilhosas Gente Eu amei Essas duas blusas aqui Eu amei mesmo Eu vou mostrar agora Pra vocês E depois Eu vou mostrar Eu vestida com elas Pra vocês verem Como é que fica Olha essa daqui Gente Que linda Tá dando pra pegar E ali Deve mais um tiquinho Assim Isso Gente Que linda Do mini Olha que fofo Esse coraçãozinho Gente Eu amei ela Mesmo Muito obrigada Tia Lili Muito obrigada Daqui a pouco Eu vou vestir ela Agora pra vocês verem Pra vocês verem Que blusa maravilhosa Gente Eu amei Ela Amei mesmo Muito obrigada Gente Muito obrigada Que Deus Que Deus te recompense Agora Daqui a pouco Vou voltar com vocês Caso que eu já Botei com ela No corpo Pra vocês Verem como é que ela Fica em mim Então Fica ligadinho aí Galerinha Já tô com o primeiro look Olha que lindo Essa blusinha aqui Chega de pé Tá vendo pra viver Olha gente Que fofo Esse coraçãozinho Do mini Olha que lindo Gente Como é que eu fico E E Daqui a Agora já Eu vou voltar Com outro look Pra vocês Gente Olha como é Que eu estou Nesse look Eu amei Gente Deixa aí nos comentários Qual look Que você achou melhor Mas gente Eu já vou logo avisando Que eu amei Os dois Gente Eu amei mesmo Viu Tia Lili Deus te abençoe Muito Aqui gente De trás Olha que eu estou De trás E De frente Olha que eu estou Eu combino até Com a sandália Tá vendo gente É preta Combinou com a saia E Eu amei Bastante Essa blusa As duas blusas Muito obrigada Mesmo Viu Tia Lili Mas gente Eu vou finalizando Que foi tudo isso Que a Tia Lili Me deu Mas muito obrigada Mesmo Tia Lili Estou muito feliz Estou muito grata Ó Vários beijos Para a senhora Muito obrigada Mesmo Mas gente Antes não Porque eu já falei Tudo né Se inscreva aqui No canal Deixe seu like E também gente Ative o sininho Das notificações Para não perder Nenhum vídeo Que eu estou fazendo E gente Compartilhe meu canal Com amigos E familiares E ó Um beijão Para todos vocês E Deus abençoe vocês Fiquem com Deus Tchau Tchau